Este é um dos jogos mais aguardados da temporada. Não é um confronto próprio para, eu diria, cardíacos. É mais uma edição de um conflito histórico que opõe duas equipas cuja rivalidade parece interminável. Aliás, por mais vezes que estas formações se encontrem, a intensidade com que os adeptos vivem cada partida nunca, mas mesmo nunca, esmurece. Um verdadeiro monumento ao futebol este estádio. O prestígio é coisa que não lhe falta. O prestígio é uma camada. Obrigado. Você viu isso uma camada. Obrigado. E temos os primeiros toques deste jogo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Cortou mesmo ali na pele. Manda uma bola comprida. O perigo já rondava. Foi um bom corte. E põe um ponto final no lance. Foi um exemplo perfeito do contra-ataque. Velocidade, intensidade. Só faltou o golo. Rafael Varane procura distribuir mais na frente. Tudo muito parado e rendilhado. Fácil para o adversário bloquear os caminhos para a baliza. Procura alguém mais adiante. Correia. Tenta isolar o colega. Intercepta o passe. Bom jogado. Bom corte a afastar o perigo. Nacho Fernandes. Sérgio Ramos. Tony Cruz. E sai um passe longo lá para a frente. Savic apareceu no momento certo para intervir de forma decisiva. Chance para Lucas Vasquez. Nacho. Lemar ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Passa muito perigoso. A bola chegou até ele. O árbitro concede o livro. Mas que defesa incrível. Marcelo. Correia. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Vai a matar. É impressionante que uma equipa se desdobrou rapidamente para lançar o contra-ataca. O bloque transformou-se numa verdadeira seta apontada à baliza adversário. E o resultado só queria ser o gol. O Flamengo. O jogo recomeça após o 1. E agora podem ir à procura do segundo gol, o que tornaria mais simples controlar o resultado. Aline Agarra, sem perder a bola. Tony Cruz. Vinícius Júnior. Esta bola levava pouco. A entrega mais à direita. Tenta isolar o colega. Olha o remate. Que grande golo. Isto sim, é um golo. É um sufoco total. Mais um gol em menos de 5 minutos. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. Este é o lance de um grande ponta de lance. Estava no sítio certo. Na hora certa, parece que adivinhou o golo. Aplausos. 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 E lá vão dois golos sem resposta. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Cruza para a área. Meteu demasiada força naquela bola. Toque. João Félix. João Félix. Joque joga para diante. O guarda-redes dá um chutão na bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Toque vai fazer o golo. Nem que a baliza tivesse rodas. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda de longe. E a bola vai para diante. O árbitro apita para a falta. Pode estar em sarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem que ser mais cuidadoso com estas entradas. A bola não chega, o colega. Toque. Passa muito perigoso Tem tudo para lançar o contra-ataque Torreira Tenta isolar o colega Consegue colocar em Luís Soares João Félix Não encontrou a beleza Depois de falhar um gol destes Só há uma forma de recuperar a confiança perdida É marcar na próxima oportunidade Tony Cruz Joga mais para a frente Tenta abrir uma brecha na defesa Olha o tiro Foi uma excelente bola Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lenches Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo Sérgio Ramos Procura distribuir Modric Passa longo lá para a frente Estes defesas são uma verdadeira fortaleza Lucas Vásquez Coloca na direita E tenta jogar comprido Luís Soares Joga rasteiro para as costas dos defesas Atira lá para a frente Está encerrada a primeira parte A opinião sobre a primeira parte Luís Marcaram primeiro Pedro Luís Isso revelou-se fundamental O adversário não conseguiu reagir E o segundo golo apareceu logo de seguida Vai ser uma segunda parte interessante Sobretudo se conseguirem reduzir o marcador certo E seguem em frente com este 2-0 A ação volta ao relevado Rafael Varane Vira para a direita Nacho Olha a oportunidade O Barret estava lá E volta outra parte Para parar-se com a teimosia da defesa Salta para encontrar a bola Asa Vai sair o tiro Defendeu E não estava fácil Passa curtinho Vai tirar Vai lá o terceiro andar O cruzamento foi excelente O cruzamento foi excelente Maurício Deixou muito espaço aberto no flanco Falta pressão Entreajuda Uma defesa mais encruzada E permitiu o cruzamento muito perigoso Trippier Torreira Torreira Já fez uma assistência neste jogo Torreira Tenta abrir uma brecha Tenta abrir uma brecha na defesa Tenta abrir uma brecha na defesa Sai uma bola para a zona central Tony Cruz Isco Sérgio Ramos Muda o flanco Muda o flanco de jogo Bola no espaço É perigoso E é travado em falta E é exibido Portão Os jogadores parecem estar preocupados Com o piloto Tinha uma decisão de último recurso Tudo falhou Marcação Posicionamento Comunicação Interajuda Só restava fazer falta Trippier Pode tentar o golo neste livro Trippier Naccio Fernandes Lucas Vásquez Mete mais para a frente Isco E sai um passo longo lá para a frente Lance para o golo Vai tentar dali Benzema com a bola Acidente Um remate O Madrid Recupera a bola Vai tentar o golo Vai tentar tirar o cruzamento Asa Bate cruzado Tenta isolar o colega Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Marcelo Recebe em boa posição Conseguiu receber a bola Sai o cruzamento O Madrid não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida Herrera Herrera traz qualidade de passe Ele pode ser a nova chave tática da equipa Savic Savic procura distribui Passa muito perigoso Suárez João Félix Fez tudo bem Foi uma pena aquele remate É uma arrancada poderosa Bola controlada Falta Tri pieds Tri pieds Cruzamento Sérgio Ramos Corta para longe Procura alguém mais adiante Tony Cruz Modric Tony Cruz Mete uma bola longa Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Correia Tenta abrir uma brecha na defesa Mete a bola cruzada E o defesa foi ali pôr um ponto final No sonho do atacante E teria sido mesmo um golo de sonho Se conseguisse levar a bola até às redes O Madrid volta a mexer na equipa O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado Já não tinha pernas para correr atrás da bola Marcelo Tenta isolar o colega O jogo estende-se mais para diante Joga para diante Podem lançar o contra-ataque Vira o jogo mais à esquerda E vai acontecer já mais outra mexida no 11 É uma alteração claramente para defescar a equipa O cansaço era evidente neste jogador Coque Lemar Bola em corrida junto à lateral esquerda Joga a rasteira para as costas das defesas Modric Benzema com a bola Recebe a bola e pode criar perigo A oportunidade para marcar Contra-ataque ganha força Tenta isolar o colega Passa muito perigoso Mais 4 minutos para se jogar Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola João Félix Para o colombo Remate Já está 3 golos de vantagem Cheira a goleada Não deu hipótese ao guarda-redes O guarda-redes tentou uma grande defesa Mas era praticamente impossível Boa verdadeira Eu sabia para que você ainda seja Boa verdadeira Boa half-redes tentou uma grande defesa Leis sa que o companheiro E penseira Obrigada Andares O Madrid vai fazer outra substituição. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Está a 3-0 agora. A jogada volta à destaque a zero. Modric vira o flanque do jogo. Sérgio Ramos. Izugu. É o apito para o final do jogo. O adversário não teve argumentos na defesa. As marcações não funcionaram. Os jogadores mais avançados não vinham atrás de defender. E a pressão no meio-campo nunca existiu. E acabou a partida. Foi o jogo que esperava, Luís. Entraram em campo com o objetivo de ganhar. E esse tipo de atitude às vezes é mais importante que o momento de forma ou até a postura tática. O treinador certamente apelou ao orgulho dos jogadores. E eles mostraram em campo grande vontade de ganhar. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio. E é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. Eu é que agradeço, Pedro.